Após um desentendimento no banheiro da rodoviária, e lá tem rodoviária? Aquela pocilga lá pode ser chamada de rodoviária? Depois de um desentendimento, a Guarda Municipal prendeu um foragido da Justiça. Detalhes com Franciel Almeida. Um suspeito foi preso pela equipe da Guarda Municipal, ali na rodoviária de Várzea Grande. Eles acabaram tendo que prender o suspeito porque ele entrou em luta corporal com um rapaz no banheiro. Jovem, e se mandaram de prisão no Rio de Janeiro para você? Eu não tenho nada não para falar não. Nada para falar? Não é eu não. Não é você? Não estou constando eu, mas nunca fui para o Rio de Janeiro não. Mas como assim? Então por que consta o seu nome? Eu não sei, meu documento é perdinho, entendeu? E a questão dos assaltos, como que foi a situação? Nunca assaltei ninguém não, pô. Você tem passagem para o assalto? Tem, mas nunca assaltei ninguém não. O suspeito está sendo levado neste momento. E agora começa uma investigação. Por quê? Porque várias documentações do suspeito constam que ele tem o mandado de prisão em aberto. Mas outros documentos não constam. Então agora começa um trabalho de investigação para tentar entender a real situação deste jovem que estava trabalhando na rodoviária de Varza Grande e acabou se envolvendo em uma confusão dentro do banheiro masculino. Segundo ele, uma pessoa que tentou usar o banheiro, não queria pagar o valor que é cobrado, ele acabou entrando em vias de fato, acabou agredindo o rapaz que estava dentro do banheiro e a guarda municipal foi acionada, pois estava próxima à rodoviária. E aí acabou constando no suspeito o mandado de prisão em aberto pelo artigo 157, que é assalto à mão armada. A VTR de Auto 64 em rondas pela região da rodoviária, aqui em Varza Grande. E aí acabou com a desinteligência entre duas pessoas no banheiro daquela unidade lá. E ao chegarmos pelo local, separamos os ônibus lá e fazendo os procedimentos cabíveis, checagem e tal, foi constatado um senhor lá pelo nome de Wilson, que constava uma prisão em aberto. Verificado junto ao Ciospe, foi constatado um mandado de prisão em aberto, porém uma prisão em aberto no estado do Rio de Janeiro. E devido ao cidadão ter a vida pregressa, criminal já bem extensa, e algumas contradições do mesmo, por via das dúvidas, conduzimos mesmo até a Polinter, para providências cabíveis e sanar esse problema com a lei. As imagens de João Páscoa, apoio técnico Moisés da Costa, Francia Almeida, para o Cadeia Neles. Obrigado.